Um acidente com vítima fatal foi registrado no fim de semana em Caraí, no Vale do Mucuri. A batida envolveu uma moto no trecho da BR-116. O Fantoni Peço traz os detalhes pra gente desse acidente. Fantoni, por favor. Nicomédias, essa mulher que dirigia a motocicleta, ela estava acompanhada do marido que estava em outro veículo, também motocicleta. Os dois faziam deslocamento pela BR-116. De repente, o marido pressentiu que a mulher havia ficado pra trás. E quando ele voltou, ele chegou, o que ele viu? A moto de um lado e a mulher do outro, morta. A Polícia Rodoviária Federal registrou esse acidente como uma colisão lateral em sentidos opostos. Ou seja, a carreta em um sentido e a motociclista em outro sentido. Os detalhes a respeito desse acidente, Nicomédias, é que a mulher apresentava ferimentos graves de um lado do corpo. Possivelmente, o lado em que ela esbarrou na lateral da carreta, no finalzinho do semi-reboque, ou seja, da prancha do veículo, do compartimento de carga, ela esbarrou a parte do corpo. E aí você sabe que motocicleta não tem nenhum tipo de proteção, né, Nicomédias? E o curioso é que o veículo que ela dirigia não apresentava grandes danos. Ou seja, a impressão que se tem é que com o impacto do corpo da motorista com a carreta, a moto caiu por um lado e ela foi para o outro. Então, todos esses detalhes estão sendo avaliados, tanto pela Polícia Rodoviária Federal, que é responsável pela fiscalização da BR-116 nesse trecho, quanto também pela perícia que esteve no local, fez avaliação e um laudo será emitido sob as causas desse acidente. Vale de sacar que no local a sinalização da pista não está em boas condições, a condição do asfalto também não está favorável, mas evidentemente, Nicomédias, que nessas circunstâncias, o que prevalece? A direção defensiva de ambas as partes. Então, o motociclista, que é a parte mais vulnerável nessa história, tem que prestar atenção nesses detalhes. E também, aí é aquilo que você sempre fala, o condutor do veículo maior é responsável por aquele do veículo menor. Então, tudo isso tem que ser verificado. E nós estamos chegando no mês de dezembro, Nicomédias, já vou começar a falar a partir de hoje. O fluxo de veículos vai aumentar nos próximos dias. Os motociclistas têm que ter atenção, dirigir de forma defensiva, assim como os demais usuários, para evitar acidentes. Mas, principalmente, o motociclista, porque ele não tem proteção nem à frente, nem lateral. E os veículos maiores, que têm uma estrutura melhor, também não vai ser por isso que as pessoas não vão se preocupar com a questão da segurança. A perícia vai avaliar, mas fica aqui os nossos sentimentos à família da condutora e torcer para que esse tipo de acidente não aconteça, que a gente não venha aqui falar mais durante o mês de dezembro, Nicomédias. É, mas infelizmente, né, a nossa experiência aqui diz exatamente o contrário, né, Fantânio? A gente vai continuar falando de acidente, infelizmente. Infelizmente. Eu passei nessa rodovia, voltei de estar flotando no sábado de manhã. Essas motocicletas de altas cilindradas, elas até são compatíveis com a rodovia, né, mas quando acontece um deslizezinho aí, o estrago é bem maior, né, bem maior. Obrigado, viu, Fantânio? Lamentável, lamentável.